E o Baldasso ficou pistola com quando o Robert Renan perdeu o pênalti, fez a cavadinha e o goleiro pegou do Juventude Ficou pistola, rasgou o verbo ali pro Robert Renan do Internacional E agora o Juventude tá na final, Baldasso, Baldasso falou, manda embora Baldasso pediu a demissão do jogador e ainda falou um palavrão no final Curta o vídeo e comenta Contra o Gabriel, Robert Renan, zagueirão do Internacional, uma das grandes contratações do Internacional Vai bater com a perna direita Não, vai lá, vai com a esquerda, vai com a esquerda, partiu pra bola, Robert Renan bateu Não, 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 Robert Renan Não faz uma coisa dessas no momento sério, Robert Renan É inacredit, manda embora, manda embora, o cara deu uma cavadinha na mão do goleiro Manda embora, se merda